diferentes, né? Gente, vamos em frente, olha, Lula também voltou a comentar o atentado contra Donald Trump nos Estados Unidos, mas ele tem um ponto aqui muito diferente, ele condenou o atentado, mas para ele, Trump vai tentar, aspas do presidente Lula, tirar proveito do fato de ter sido atingido por um tiro de raspão na orelha durante um comício. Para Lula, a foto do candidato republicano com o braço erguido e o rosto sujo de sangue não poderia ser melhor para a campanha. Disse Lula, eu sinceramente acho que o Trump vai tentar tirar proveito disso. Aquela foto dele com o braço erguido, se fosse encomendada, não sairia melhor. Ele vai explorar isso e cabe aos democratas encontrar um jeito de não permitir que isso seja a razão pelo qual ele possa ter votos. Tales, é interessantíssimo isso, porque o filme conta uma história, a gravação, mas as fotos contam outra história. E a presença de espírito de Donald Trump, depois de ser atingido por um tiro na orelha, de estar aquela confusão toda, e o serviço secreto gritando, shoot it out, shoot it out, tirador foi abatido. Ele pedir, wait, 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 esperem, 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 e levantar aquele pulso para fazer aquela foto, tanto que o frame seguinte ele já está caído. Ele já está ali visivelmente abatido, afinal ele está sangrando. Mas ele realmente produz a foto perfeita naquele momento. Ele mostra o quanto ele sabe, para o bem ou para o mal, lidar com esses novos tempos. E o presidente Lula fala que ele vai tirar proveito disso na campanha. Ele já está tirando, né? Exatamente. Raquel, você disse tudo. O que ocorre? Já na hora em que o Trump levantou o punho, ele estava tirando proveito do tiro. Ele estava dizendo para as pessoas, lutem, lutem, vamos lá. Então ele tirou proveito, já na hora, e vai tirar. Concordo com essas declarações, ele vai tirar proveito, é inevitável. Agora, eu só queria chamar a atenção como é difícil a situação de um presidente da república, né? O Lula diz assim, ele vai tirar proveito. Está toda uma discussão aí no meio político, dizendo que há teorias conspiratórias, tal, tal. Virar alguém para dizer que, olha, essa fala do Lula é meio que uma teoria conspiratória. Ele está insinuando que foi feita uma armação. Quando não é, ele falou um fato, que é um fato. O Trump tirou proveito, a foto é histórica, a foto entrou na campanha, já está na camisa dos republicanos, etc. Mas é complicado. Eu não sei. Por exemplo, eu fico em dúvida. Se eu fosse marqueteiro do Lula, alguma coisa assim, eu diria, gente, toma cuidado com isso aí. Porque você, para ser interpretado num negócio desse aí, de que está apoiando as teorias conspiratórias, não custa. É difícil, é complicado. Mas é cheio de razão. Vamos dar uma olhadinha a mais no que ele falou. Ele também voltou a condenar o atentado e disse que é necessário ter civilidade na política. É abominável qualquer tipo de violência. Não é só com o presidente Trump. É a morte de prefeito numa cidadezinha do interior, morte de um vereador numa cidadezinha do interior. É preciso que a gente volte a ter tolerância. Josias, o Lula, na verdade, falou o óbvio. É o que está acontecendo. Trump está tirando proveito da situação. Em nenhum momento na fala ele tenta distorcer isso, dizer que o atentado não aconteceu, ou que os republicanos teriam montado esse atentado para que Trump tirasse proveito ali, porque ninguém vai se submeter ao risco de quase tomar uma bala na cabeça. Vamos colocar de uma maneira muito clara. Agora, o que o Tales levanta é interessante para a gente discutir, Josias, porque será que ele deveria tomar esse risco? Falar isso? Como presidente, cabe a ele dizer o óbvio, que é o que todo mundo está falando, ou respeitar essa relação Brasil-Estados Unidos e ficar quieto? Quer me parecer, Raquel, que o Lula se porta de forma muito adequada em relação à tentativa de homicídio contra o Donald Trump. Desde a primeira hora, ele condenou o que se passou, agora ele tratou como algo abominável, qualquer tipo de violência, e ele faz uma observação muito adequada. Não importa se é o Donald Trump, não importa se é um prefeito de cidadezinha do interior, a política não foi feita como prática da violência, ao contrário, a política surgiu como uma alternativa civilizatória à violência. Então, acho que ele se porta muito adequadamente desde o sábado passado, quando o atentado ocorreu. E ele aí fala, ele é um animal político, Lula, e ele fala algo que ele fareja no ar. Até acho que ele erra, ele fala, vai tentar tirar proveito. Não é que vai tentar, já está tirando proveito. E é algo que é inevitável. O que se passou nos Estados Unidos foi um episódio que potencializou um favoritismo que o Donald Trump já degustava. Porque é preciso que a gente recorde que antes do atentado, o noticiário girava em torno da fragilidade do Joe Biden. Todo mundo discutia se o Biden estava caduco, se não estava, se ele conseguiria não só disputar a eleição, mas se ele está em condições cognitivas até de presidir os Estados Unidos. Essa era a discussão. De repente surge uma tentativa de assassinato e o Trump, com uma presença de espírito muito grande e com toda a sua habilidade, ele é uma figura midiática, é preciso recordar que ele vem da televisão, ele tem noção da importância da imagem, ele aí produz uma imagem, ele dirigiu o pós-atentado. Quando foi cercado pelos agentes de segurança, ele dirigiu aquela cena. Aí ele ergue o punho, convida os seus devotos, estava no meio de um comício, a lutar, repete o verbo três vezes, lutar, e aí ergue o braço, ergue o punho, e produz aquela imagem, aquela foto, que realmente virou uma foto icônica. E ele diz, olha, normalmente uma foto dessa vira algo icônico quando a pessoa morre. Eu nem morri e tenho à minha disposição essa foto. E, de fato, essa foto vai ser explorada, esse episódio vai ser explorado à exaustão, já está sendo explorada. A convenção do Partido Republicano, que estava marcada para segunda-feira, ela começou dois dias antes com esse atentado. E uma convenção que serviria para formalizar a candidatura do Trump, está servindo, na verdade, para beatificar o Trump, para canonizar o Trump. E a figura frágil do Biden agora tem que brigar com esta imagem. O Biden já não está lutando contra um candidato, contra um rival, ele está lutando contra essa imagem que foi produzida no final de semana, por conta do atentado. Então, de fato, é algo que qualquer político com dois neurônios exploraria. O Lula sabe disso. E é essa a obviedade que o Lula está realçando na sua declaração. Mas não creio, Raquel, para encerrar, não creio que a observação do Lula, que é uma observação, como disse, feita por um animal político, não creio que essa observação desmereça ou sirva para prejudicar o posicionamento do presidente em relação a esse episódio, que foi, desde o início, insisto, muito adequado. Um pronunciamento muito adequado.